Olá, eu sou a Mara Nunes, sou uma cantora e compositora, sou também atriz e natural de Agba Aveiro. Mudei-me para Londres há 4 anos para estudar teatro musical e estou agora a lançar as minhas músicas originais pela primeira vez, o meu primeiro EP, chamado Native, e lancei o primeiro single desse EP no dia 31 de julho e estou agora a lançar a minha primeira canção em português. Até amanhã! A Mara Nunes é cantora, atriz profissional e tem um amor intenso pela dança. Como surgiu o seu amor pela arte e como é que esta diversidade contribui para a sua carreira profissional? Eu sempre estive ligada com a música desde pequenina. Os meus pais inscreveram-me com uma escolinha pequena de música e eu aprendi a tocar alguns instrumentos, logo de muito jovem. E pronto, eu era uma daquelas crianças que sempre gostavam de fazer muita coisa depois da escola e como eu sempre tinha boas notas, os meus pais deixaram-me fazer um monte de atividades extracurriculares e geralmente tudo tinha um bocadinho a ver com a música ou com a dança. E depois fiz teatro no meu secundário, na minha escola secundária. E depois de ter feito teatro, pensei... descobri o teatro musical, digamos. E pensei, se eu gosto de cantar, dançar e de representar, por que não tentar o teatro musical? Pronto, e apaixonei-me pela indústria de teatro musical e mudei-me para Londres para estudar. Como é que contribuí para a minha carreira profissional? Para a minha carreira profissional como atriz, o meu amor pela arte é muito importante porque é uma indústria difícil e como tem muita competição, muita gente a tentar conseguir estes papéis que não são muitos por si só. Então, é preciso realmente ter muita paixão pela arte em si, porque senão, às vezes, pronto, não é muito fácil lidar com a indústria e com a dificuldade de ser artista e de ser freelancer quando não se realmente está apaixonado pelo que se está a fazer. Já é difícil quando se está. Não valeria a pena estar a fazer realmente isto e a lutar pelos meus sonhos e tudo mais se não tivesse realmente uma grande paixão por esta arte e pela arte da performance. Pronto, e relativamente à minha carreira profissional relacionada com a música que eu componho, com a minha música original, eu acho que a partir do momento em que uma pessoa começa a escrever canções, há muito de nós que é refletido nestas canções. Então, toda a experiência que eu tive e toda a experiência com o teatro e com a música e tentar ao máximo estar aberta à arte e a contar histórias e, principalmente, o meu amor por contar histórias e histórias que são importantes de ser ouvidas, sem dúvida que se refletem nas minhas canções e naquilo que eu escrevo. Eu acho que é mais por aí que, obviamente, se contribui para esta carreira profissional, o meu amor por la arte, sem dúvida. Mas como é que tem sido a sua transição de Portugal para Londres e, na sua opinião, quais têm sido as maiores diferenças entre os dois mercados musicais? O mercado musical em Londres é gigantesco. Uma pessoa, provavelmente, pode caminhar até o fundo desta rua e encontrar quatro ou cinco artistas que estão a lançar a música original. E isso faz com que, em primeiro lugar, haja mais informação e mais facilidade em ser uma artista independente, porque eu não estou assinada com nenhuma discográfica, com nenhuma editora. Então, aqui é mais fácil ser música independente, porque há muitas oportunidades para músicos, há muita informação sobre distribuidoras e sobre publicidade e oportunidades para concertos e tudo mais. Mas, depois, a diferença também é que, em Portugal, há mais oportunidades locais. Eu acho que aqui, para além de haver mais essa competitividade, porque há muita gente, também, em Portugal, há mais aquela... o querer ajudar o artista da localidade. E, por exemplo, eu tive muito apoio, tenho sempre muito apoio da minha terra natal em Águeda e em Aveiro, porque, realmente, por vezes, há essa... em Portugal há muito esse querer ajudar os artistas que são da nossa terra. E eu acho que isso ainda tem de haver mais. E não é suficiente, mas eu acho que é mais do que aqui, sem dúvida, porque, como há tanta gente, especialmente em Londres, é difícil... Porque, para ajudar um, tinha de se ajudar todos, não é? Então, eu acho que essas são, maioritariamente, as diferenças. Nas suas redes sociais, a Mara tem apresentado covers e performances super cativantes. Oh, obrigada. Quais são as novidades e projetos futuros que o pessoal de casa pode aguardar da Mara? Sem dúvida que quero continuar a representar. Sem dúvida que quero continuar no teatro musical. Mas planeio lançar muita, muita, muita música original. Porque escrever música faz-me bem e é uma coisa que eu gosto de fazer. E, recentemente, eu vi um post sobre o CEO do Spotify a dizer que, hoje em dia, os artistas não podem lançar só uma música em cada quatro meses. Ou duas músicas por ano. Que já não funciona assim, porque como as pessoas fazem stream das canções no Spotify, na Apple Music, no iTunes, YouTube Music, isso tudo. As pessoas querem mais canções, para poderem escolher, para poderem fazer pins de playlists e tudo mais. E essa é a nova indústria. Então, tentando não danificar, digamos, a qualidade das minhas canções, sem dúvida que vou, eu estou sempre a escrever, portanto, sem dúvida que vou lançar novas e novas canções. E vou tentar lançar, assim, o objetivo, assim, muito high ali, tipo uma por mês. Tentar lançar o máximo de músicas que eu conseguir, porque tenho muita criatividade. que, nesta pandemia, foi engarrafada, então que vai ter de sair. E, sim, esse é o meu objetivo e continuar a tentar fazer vida da música e do teatro, porque não é fácil, mas uma pessoa luta e consegue. Se pudesse colaborar com 3 artistas de renome no mercado musical, quais serão e porquê? Mercado musical português ou internacional? No português, adorava trabalhar com a Luísa Sobrado. Acho que ela é um gênio musical. E adoro o estilo de música dela, adoro o quão jazz ela é, mas, ao mesmo tempo, muito própria, muito parecida com ela própria. Luísa Sobrado, sem dúvida. Gosto muito do trabalho da Bárbara Tinoco. Tem canções muito bonitas. E vou dizer... HMB. Eu acho que vou dizer os HMB. Apesar de... há tantos e é muito difícil escolher. Adoro os Expensive Soul também. Eles são fantásticos. Eu gosto tudo do que tem muito a ver com o R&B e o Jazz. Mas os HMB, acho que sim. Acho que adorava colaborar com eles. Adorava muito. Eles têm um estilo muito próprio e eu adoro as músicas deles. E tudo o que eles tocam, para mim, soa muito bem. Por isso, sim, acho que essas são as minhas 3 respostas. Luísa Sobral, Bárbara Tinoco e HMB. Internacional, não há dúvidas, tenho diversas. Digamos, talvez, a Kelani, o Khalid e a Sabrina Claudio. Sim. Se bem que eles são muito as minhas inspirações para a minha música também, a nível internacional. Como foi o processo de gravação e produção do seu último single, Drowning Song? E como tem sido a aceitação do público? O processo de gravação foi interessante porque foi em quarentena. O processo de gravação... Eu escrevi as canções o ano passado. Entre março do ano passado e o final do ano. E a quarentena... Entramos em quarentena em março, aqui em Londres. E eu vi-me, pronto, obviamente, a não trabalhar. E eu não consigo estar quieta, mais uma vez, desde criança. Então, comecei a produzir as canções. Comecei a aprender a trabalhar mais com os softwares. Os sistemas musicais de software. Comecei a aprender a trabalhar com o Logic Pro. E eu já tinha tido alguma introdução a isso. Em... Pronto. Ao ter tirado um curso de musicologia. E ao ter feito o curso de conservatório. E tudo mais. Tinha tido alguma introdução à tecnologia da música. Mas nunca tão, assim... Engenharia do som. Então... Comecei a estudar muito. Li muitos livros sobre produção musical. E decidi que ia produzir as minhas próprias canções. Pronto. Também sou assim um bocadinho profeccionista. E gosto muito da ideia de do it yourself. E... O que às vezes dá-me um bocadinho cabo da cabeça. Mas foi a melhor coisa que eu podia ter feito. Porque aprendi muito. Aprendi muito sobre música. Mais do que já aprendi a minha vida toda. E deu-me um objetivo também. Na quarentena. O que foi... Foi muito bom. E eu... Fiquei super feliz quando a resposta das pessoas que ouviram a minha canção foi super positiva. Eu acho que especialmente porque fui eu que produzi sozinha. As pessoas não estavam à espera que fosse tão boa qualidade. Mas... Pronto. Eu acho que quando meto a cabeça numa coisa... Eu acho que tenho de fazer bem. Então... Sim. Eu estou muito orgulhosa do que consegui fazer com este EP. E... E a Drowning Song foi a primeira canção que eu escrevi e que achei ok. Se calhar eu até conseguia partilhar isto com outras pessoas. E gostava até se calhar de lançar esta canção. E foi a primeira canção que eu pensei isso. Então também tem um lugar especial no meu coração. E sim. E a quantidade de pessoas que partilhou a canção e que gostou do vídeo, do vídeo, do videoclipe. Foi... Estou super agradecida. Super agradecida porque pareceu-me um bom começo para o que eu espero ser. Uma longa jornada de partilhar música com as pessoas. 2020 tem sido um ano de muitas turbulências. Como conseguiu manter a produtividade durante o período de confinamento? E aí está. Muito foi por ter tido o objetivo de... De... Lançar o EP. Quando acabasse o ano ou no final do ano de lançar o EP. Decidi que tinha esse objetivo. E foi isso que me manteve também produtiva na... Neste isolamento, no período de confinamento. Não é fácil, no entanto. Porque... A criatividade... Para mim, vem muito da instituição. Inspiração do que está à minha volta. E quando uma pessoa está fechada o dia todo, num quarto, em Londres. Não é assim tão fácil. Mas tendo em conta que a maior parte das canções já estavam totalmente escritas. Acabou por ser mais um trabalho de... Engenharia de Som e de Produção do que de Criatividade por si. E o facto de eu ter feito quarentena com o meu namorado. E ele também é produtor de música. E ele também estava a escrever música ao mesmo tempo. Acabámos por fazer aqui um confinamento criativo e de entre-ajuda. Que foi muito bom e crescemos os dois muito a nível musical. Quais foram as maiores influências na sua carreira artística? Sem dúvida, tenho muita influência de jazz e de R&B. Cantoras como a Sabrina Claudio e a Kelani. E eu ouvi... O ano passado eu ouvi muita música, ouvi muito R&B, ouvi muito jazz. E... E sem dúvida que acabei por... Adotar um estilo que é uma mistura de tantas coisas que eu gostei. Em tantos estilos de músicas diferentes. Que acabou por ser assim um bocadinho meu. Um bocadinho o meu estilo. O que é o que eu acho que era exatamente aquilo que eu queria. Influências... Na vida real. O meu curso de teatro musical em Londres. Todos os meus professores foram... Uma grande inspiração. São todos artistas que estão a trabalhar em Londres. E acabaram por ter dois anos em que eu estava a ser constantemente inspirada. Todos os dias por estas pessoas que me estavam a dar aulas. Então... Essa também foi uma das minhas maiores influências. Porque... Se eu não tivesse passado por essa experiência. E conheci esses professores e esses casos de sucesso todos no mundo artístico... Tudo teria sido diferente. E eu se calhar não teria tido a liberdade para escrever as canções que escrevi. Sim, e é a nível influências na minha vida, a nível de pessoas. E também diria que a minha fé, por exemplo. Que me deixa sempre fazer... Que nunca me julga por querer ser uma artista e não outra coisa qualquer. E pronto. E de repente isto tornou-se profundo. Acho que não era suposto. Esta pergunta acho que não queria ter sido com esta intenção. Não foi com esta intenção. Mas sim, pronto. São essas as minhas influências e o que me fez escrever estas canções e juntar um EP. E última pergunta. Diga ao pessoal de casa o que pode esperar do seu EP native, que estará disponível em setembro. O que podem esperar do EP? É um conjunto de canções. Quatro canções. Que são muito parte da minha experiência aqui em Londres. E são um bocadinho uma odd a Londres também. Porque esta é a cidade dos meus sonhos. E é a cidade onde eu sempre quis viver. E é a cidade que me permite fazer o que eu gosto de fazer. Então sim, tenho um bocadinho uma paixão por esta cidade e as canções falam muito sobre isso. E sobre a dicotomia entre ser nativo, daí o título native, de um país, mas adorar outro país também. E essa dicotomia e a relação entre mim e as pessoas daqui e mim e as pessoas do meu país e tudo mais. E tem muitas influências também de relações que eu tive e de coisas muito pessoais, de experiências muito pessoais. E é basicamente tudo isso contado numa voz, assim, eu diria, bastante jazz e com uma batida bastante R&B. E sem dúvida um bocadinho experimental, porque sendo o meu primeiro EP, as canções são um bocadinho eu a experimentar estilos ligeiramente diferentes em cada canção. Para realmente tentar descobrir o que é que eu gosto de fazer e para no futuro perseguir isso, o que eu gostar mais. E as canções que tiverem mais sucesso e os estilos que tiverem mais sucesso também. São... a maior parte das canções são em inglês. Três das canções são em inglês e uma delas é em português. Uma canção muito especial para mim, que vai ser exatamente a próxima que vai sair. Que se calhar quando sair esta entrevista até já saiu. Essa canção é muito especial para mim. E precisamente por ser em português e por... Falar muito sobre o que é que é... A casa, o que é que é a casa de uma pessoa e o que é que é aquele sentimento de estar em casa. E de outras coisas também. Fala de relacionamentos e de quem é que deixamos entrar na nossa casa. E é uma canção especial. E eu espero que gostem das canções deste EP. Vêm do coração, sem dúvida. Vão, se puderem, ouvir as minhas canções. Façam stream. Adicionam às vossas playlists. Agradeço muito de querer ouvir a minha história e as minhas canções.